Eu sou Bárbara Pinto, estarei com vocês hoje falando um pouco sobre a disciplina de geografia do segundo ano. O roteiro de hoje é Direito a uma moradia, as moradias não são iguais, a construção da moradia, os cômodos de uma moradia, meu endereço é Consumo Racional de Energia. As moradias, as moradias, esse nome tem vários sinônimos, tipo casa, residência, lar, fique ligado. Mas as pessoas, elas precisam de um lugar onde possam morar, comer, tomar banho e brincar. Esse lugar é moradia, ou seja, é a sua casa, é o seu lar, é a sua residência, que também é chamada de residência ou de lar. Direito a uma moradia. Todas as pessoas, elas precisam de uma moradia que atenda às suas necessidades. As moradias, elas podem ser muito diferentes, mas todas devem garantir a proteção às pessoas. No entanto, há várias pessoas que não têm moradia, muitas delas vivem em abrigos ou nas ruas. Há um exemplo, é o morador de rua. As moradias, elas não são iguais, elas se diferem, porque existem vários tipos de moradias. Casas, terras, sobrados, edifícios ou prédios. Barracos, ocas, palafitas, casas de pau a pique. Estranho, né? Mas a gente vai descobrir um pouquinho como é que é. O cimento, o bloco de concreto, o tijolo, o vidro, a madeira, o ferro, o barro amassado, a palha, os galhos e os troncos de árvore são também materiais usados na construção de moradias. Elas se diferem também por conta do meio social de cada pessoa. Podemos estar vendo moradias de casa-terra, aonde se existe garagem, jardim. Outras, aqui é a casa de palafita. Por que isso? Esse tipo de casa é mais comum na região norte, lá na Amazônia, no Pantanal, devido a grande quantidade de água que se existe, aonde eles colocam esses paus, essas madeiras, aqui é justamente para quando o rio encher, não chegar à sua residência ou ao seu ar. Não serem alagados. Aqui, temos aqui o típico aoka, aonde os índios têm esse hábito de estarem aqui no seu ambiente natural. A casa de pau a pique. Por que casa de pau a pique? Porque é justamente aonde se tem esse barro, onde ele é amassado e impresso em meio a essas madeiras, intercaladas aqui entre eles, né? E aqui nós temos uma residência praticamente bem luxuosa, né? Que é um sobrado, aonde também temos uma vegetação, garagem, né? Tem também uma vegetação fora, o jardim. Aqui nós já temos um barraco, que é feito por madeiras, aonde o material de construção principal é a madeira. Temos também os prédios, aonde são locais onde várias famílias se reúnem em um prédio em cada antar. A construção da moradia. Existem muitas maneiras de construir uma casa para morar. Muitas vezes as pessoas constroem a própria moradia, ou seja, aqueles profissionais que acreditamos nós que sejam capacitados, tipo o pedreiro, já que ele faz a construção de outra casa, ele mesmo resolve construir a sua própria casa. Fazem uma parte de cada vez, até que ela fique pronta. Ou seja, faz um quartinho hoje, depois quando a situação melhorar, aí puxa mais um pouquinho, faz a sala, ou vice-versa, em um vão, constrói ali as suas divisórias e vai se fazendo aos poucos, de acordo com a condição social de cada um. Outras vezes, as pessoas se reúnem e constroem uma moradia para cada pessoa do grupo. Cada um faz uma parte e o trabalho só termina quando todos recebem a sua moradia. E isso se chama mutirão. Aqui, a priori, nós temos o exemplo de alguém que está construindo a sua própria casa. Com o auxílio será de outros profissionais? Aparentemente, não. Já aqui, na segunda figura, nós já vemos um maior número de pessoas trabalhando, aonde se tem vários prédios, né? E vários profissionais à disposição para que esta obra seja concluída. Bom, já que falamos de profissionais, profissionais são aqueles que são capacitados para estarem atuando em determinadas áreas. Vários profissionais participam do trabalho da construção de uma moradia, ou seja, da sua casa. Quais são eles? O arquiteto. O que é que ele faz? Isso mesmo, ele faz a planta. O engenheiro calcula como será feita a sua moradia. O material que será usado nela e também fiscaliza a obra, ou seja, está ali no pé o tempo inteiro. O mestre de obras fiscaliza os trabalhos. Já os pedreiros trabalham assentando os tijolos para a construção das paredes. Aqui está o exemplo de alguns profissionais na construção de uma moradia. O encanador, ele coloca canos e torneiras. O eletricista faz instalações elétricas. O pintor pinta as paredes, janelas e fogos. O serralheiro se ocupa das partes de ferro, tipo grades, portões e etc. O carpinteiro trabalha com madeira na confecção de portas, janelas e telhado. Todos esses profissionais, eles podem trabalhar em conjunto, ainda que exerça a sua profissão, a sua área de atuação de forma singular, aonde um não interfira no trabalho do outro. E cada um faz a sua parte, é claro. Os cômodos de uma moradia. Vamos lá? Analise um pouquinho aí os cômodos da sua casa, da sua moradia. O que é isso? Os cômodos de uma moradia. São as divisões ou compartimentos de uma moradia. Os cômodos mais comuns nas moradias são cozinha, sala, quarto e banheiro. Esses são elementos básicos de uma moradia, tá gente? A sua pode ser diferenciada. Na cozinha, geralmente armazenamos e preparamos os nossos alimentos. A sala é o lugar no qual as pessoas costumam se reunir para conversar, assistir televisão ou mesmo fazer as refeições. Cada um com seus costumes e hábitos, né? Os quartos são geralmente os cômodos nos quais as pessoas dormem. Por isso, nesses espaços. Nesse espaço fica as camas, o guarda-roupa e também os objetos pessoais. Objetos pessoais não vale, né gente? Ficar na sala, ficar no banheiro, cada um no seu quadrado, hein? No banheiro, as pessoas cuidam da sua higiene pessoal, ó. Cada pessoa tem que se cuidar para estar de bem com o seu corpo, com a sua saúde, manter-se limpo, né? Com as unhas cortadas, com o banho bem tomado, né? Utilizando materiais adequados para que a sua saúde esteja em dia. Nesse cômodo, encontramos o vaso sanitário, a pia, o chuveiro e a descenda. Aqui nós temos uma imagem retratada com algumas figuras e objetos. Aqui você consegue identificar o quê? Qual é esse cômodo? Exatamente, aqui nós temos o quarto. E nesse cômodo aqui, será que a gente pode estar incluindo geladeira? Isso, nada a ver, né? Ó, cada coisa no seu devido lugar. Cada objeto no seu devido lugar. Cama, sandálias, guarda-roupa, tapete, abajur. Aqui em seguida nós temos o, exatamente, o banheiro. Talvez o seu não seja assim, com banheira, com tantos detalhes, Mas, cada casa é uma casa. Cada moradia é uma moradia. Aqui nós temos a garagem. Aqui tem-se a cozinha. Aqui tem-se a sala, aonde geralmente a gente recebe as visitas, aonde geralmente a gente se concentra para poder estar conversando. Prossigamos. Nós sabemos que hoje a energia, ela é de grande valor, não é? Já pensou em a gente ficar sem a energia? Você já parou para poder pensar em como seria a sua vida sem uma água fresca? E limpa para beber um chuveiro com água quente para tomar banho, assistir televisão e jogar videogame? Nossa, seria difícil. E a gente fica sem aquela água gelada, gostosinha, ou então aquele suco maravilhoso. Hummm! Ter energia elétrica e água encanada em nossa casa facilita a vida das pessoas. Porém, é importante que a água e a energia elétrica sejam utilizadas de forma consciente. Vamos cuidar do meio ambiente. Vem aqui um alerta para cada um de nós, tá? Como você pode estar observando aqui, ó, o chuveiro está, ok, no verão. Tem muitas pessoas que estão naquele sol quente maravilhoso, aí vai e deixa lá ligado no inverno. Olha, isso aqui consome energia. Além de ter um gasto na sua conta para papai, mamãe ou responsável a pagar com maior valor, vai estar também colaborando para que essa energia seja reduzida. Olha aqui também o desperdício de água. Ó, se está escovando os dentes, fecha-se a torneira. É a forma mais adequada de se estar ajudando a conservar o meio ambiente e também reduzir essa quantidade indevida de água, evitando assim o desperdício. Vejamos aqui alguns exemplos de desperdício. Deixar a geladeira aberta enquanto você escolhe o que vai correr, o que vai querer. Já pensou? Você estava naquela dúvida. Ah, eu acho que vou comer aquele sanduíche, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Olha, quanto mais tempo você estiver com a geladeira aberta, maior tempo, maior valor na sua conta para a mamãe, para a papai e para a responsável estar pagando. Ó, já vai pensando naquilo que você pode estar se alimentando para que não fique perdendo tempo com essa abertura de geladeira. Pois a geladeira, o chuveiro elétrico são elementos que mais consome energia dentro da sua casa. Aqui, olha que coisa, olha gente, eles estão brincando, vendo jornal. E a televisão, ela está o quê? Desligada. Muito bem, ela está aqui de forma consciente, em um ambiente aonde ela não é o destaque do momento. Ok? Bom, vamos falar agora um pouco sobre o meu endereço é. Já que nós temos uma moradia, nós temos uma residência, precisa-se de um endereço, um lugar para qual a gente precisa estar ciente de onde que é. As moradias, elas têm um endereço que as localiza na cidade e em que estão. Observe as informações que constam no endereço. Então, se você tem um endereço, lógico, você tem o quê? O nome de uma rua, avenida ou praça, aonde está localizada a sua moradia. O número da moradia. Já pensou se não tivéssemos nome de rua ou números específicos em cada lugar, em cada cidade, em cada região? Seria muito difícil a gente poder estar chegando até a sua casa, certamente. Bom, se for apartamento, o número e também o bloco. O CEP, o que é isso? CEP é o Código de Endereçamento Postal. Temos também o bairro, porque, afinal de contas, se nós estamos em uma cidade, temos vários tipos, vários bairros, né? E temos que especificar ali certinho. Temos uma cidade específica e temos também um estado, que difere de um estado para o outro. Ah, mas esse nome de rua pode estar, o nome da sua rua pode estar constando no endereço de uma outra pessoa em uma outra cidade? Sim, às vezes sim, às vezes isso pode acontecer. Mas vai diferenciar o estado, a cidade, o número da casa. Fique bem atento, hein? E também o país. Cada um deve saber o endereço da sua moradia. Portanto, é importante saber o nome da rua mais próxima ou lugar conhecido, como um supermercado, uma padaria ou um ponto de ônibus. Esses daqui, tipo um supermercado, a padaria ou um ponto de ônibus, são alguns pontos de referência do seu endereço. Ah, a minha casa, talvez você não lembre, talvez você possa se perder em algum momento da tua vida, da pessoa que você esteja acompanhando. E de repente você lembra que próximo à sua casa tem um abraço. Isso vai facilitar muito quem puder estar encontrando você e estar dando essas referências para que você possa encontrar o endereço adequado. Então, isso aqui é bastante importante a gente estar sabendo. Uma outra dica, pai, é legal que você, ao sair com seu filho, coloque no bolso dele o endereço, aonde possa estar constando todos os dados. O nome da rua, o número, o bairro, a cidade na qual seu filho mora, para que, sem porventura, exista aqui um esquecimento e esse problema possa ser solucionado. Ah, não esqueça também do número de telefone, que também facilita bastante. Bom, agora é com você. Já que nós já falamos muito, eu gostaria que vocês organizassem essas letras, todas embaralhadas aqui, para descobrir alguns do nome de profissionais que trabalham na construção de moradia. Então, e aqui? Esse primeiro. Será que você já descobriu? Ah, essa é fácil, né? Exatamente, pedreiro. A letra B. Deu um pouquinho de trabalho, né? Mas eu sei que você conseguiu. É isso mesmo, engenheiro. A próxima? Exatamente. Perfeito, o encanador. A outra? Exatamente, muito bem. Agora, eu quero que vocês respondam essas questões. Quantos e quais os cômodos de sua casa? Será que na sua casa tem quatro cômodos? Tem dois cômodos? Enfim, essa resposta só você pode responder. Em que cômodo da sua casa você gosta de ficar mais tempo? Olha lá, hein? Será que a cozinha você gosta de comer muito? Será que é a sala que você gosta de ficar bem à vontade com a televisão maior? Hum, essa aí é com você, hein? Agora, eu quero que você justifique. O que significa justifique? Você me escreva o porquê que você escolheu este cômodo específico que você mais gosta, tá bom? Complete as frases abaixo. Esse aqui não tem como você errar. Tomamos banho no lugar certinho, hein? Exatamente, é no banheiro. Fazemos a comida na... Olha, nada de estar guardando alimento no quarto, hein? Isso aí pode estar dando baratas, ratos em lugares indevidos. Olha, não coloque esses tipos de alimento dentro do seu quarto. Armazém sempre no lugar e no local correto, tá bom? Exatamente, nós fazemos a comida na cozinha. Nós dormimos no... Ah, tá bom. Às vezes você costuma também dormir na sala, né? Vendo televisão. Ah, tá certo. Reunimos-nos com os nossos familiares na... Exatamente, na sala. Perfeito. Agora, quero que você faça um desenho bem bonito da sua moradia. Olha lá, faz num capricho, hein? Porque, afinal de contas, a criatividade é pessoal e você sabe como é a sua casa. Vamos agora escrever o endereço? Olha, você ficou bem ligado nas dicas, hein? Muito bem. Escreva o nome da rua, o número, se é casa, se é apartamento, isso. O bairro, a cidade, o estado, o país e também o CEP, que é o código específico de cada cidade. E agora, cada rua tem o seu número de CEP. Aqui, pelo menos em nossa cidade, é assim que nós estamos vivenciando. Ah, aqui vem a questão de número 5. Você já mudou de endereço alguma vez? Se você já mudou, como é que foi essa experiência? Foi legal? Foi ruim? Ficou com saudade de algumas pessoas? Hum, escreve aí, vai. Escreva uma palavra de cada cômodo que tenha em sua casa. Olha lá, pensa direitinho. Você pode escrever alguma coisa que você gosta mais, tipo, na sala, tipo, no quarto, na cozinha, no banheiro. Essa resposta é com você, tá bom? Marque o X nas frases corretas com atitudes positivas que envolvem desperdício de água e energia elétrica. Atitudes positivas são aquelas atitudes que vale a pena a gente estar seguindo, tá certo? Deixar o chuveiro ligado enquanto se saboa? Não, nada a ver, né? Olha, quando você está prestes a tomar o seu banho, você vai, tira a sua roupa, entra no chuveiro, abre, abre, deixa a água, ali está molhando o seu corpo, em seguida você fecha, coloca o sabão, ó, e vai passando em seu corpo. Em seguida você, ó, desliga. Depois que você passar no seu corpo o sabão, de sua preferência, você liga e assim enxágua. Então, essa aí, é uma atitude positiva? Não, né? Claro que não, então você não vai estar marcando o X. Deixar a torneira fechada enquanto se escova os dentes é uma atitude positiva? Claro, justamente. Ó, você está ali escovando os dentes, você não precisa estar com a torneira ligada. Então, você vai marcar o seu X. O X, deixar as torneiras ligadas sem necessidade, nada a ver. Não façam isso, tá bom? Nem de brincadeira. Não deixar a televisão ligada se estiver conversando ou lendo algo? Ah, essa é fácil, né, gente? Ó, não deixar a televisão ligada. Se eu estou conversando, se eu estou brincando, se eu estou lendo o jornal, será que precisa eu estar com a televisão ligada? Ora, não, né? Aí, ó, esse não é justamente a pegadinha desta frase, tá? Eu vou estar deixando a televisão ligada se eu não estiver conversando ou não lendo algo. Aí sim, eu posso estar com a televisão ligada. Deixar o carregador do celular na tomada mesmo quando não está carregando o aparelho. Ora, se você não está utilizando o carregador, para que deixar ele na tomada? Isso, nada a ver, não interessa. E ali também estará consumindo a energia desnecessária. Vamos economizar. A número 8, faça uma lista de coisas que você faz para evitar o desperdício de energia e também de água. Essa resposta é com você, hein? Bom, para concluirmos, nós aprendemos que hoje a moradia é um local de abrigo necessário para todas as pessoas. Abrigo por quê? Porque é dentro da nossa casa que nós nos sentimos protegidos e em segurança. Assim é como deve-se ser. Todos nós temos direito à moradia. Até mesmo as pessoas que estão vivendo na rua, elas também têm direito. E existem também alguns albergues que a sua cidade pode estar oferecendo. Basta ir até a prefeitura e ter maiores informações. Existem vários tipos de moradia e diversidade de materiais de construção. Como nós vimos, tem material, tem algumas moradias feitas com tijolos, já tem algumas outras de barro, já tem algumas outras de palha, já temos algumas outras, lembra aí? É, é, é isso aí mesmo. A importância dos profissionais adequados na construção de moradia. Ou seja, nada de colocar pessoas inadequadas para estar cuidando da construção da sua moradia. Profissionais adequados atuando na área certa, aí sim, vale a pena. Reconhecer os cômodos de uma casa e os seus objetos adequados. Ou seja, olha se eu estou na sala, somente objetos que fazem parte, que compõem ao cômodo da sala. Nada de colocar geladeira na sala, nada de colocar cama na sala, nada a ver. Consumir energia e água de forma adequada para o bem-estar social e mundial a todos nós. Porque afinal de contas, nós agradecemos e também o meio ambiente agradece, porque a escassez está tamanha, vamos cuidar dele. E identificar as informações que compõem o endereço. Não esquece para não ficar perdido, hein? Aprende bem rapidinho. Aqui nós temos as referências bibliográficas. Para esta explanação de assunto, nós utilizamos a coleção Eu Gosto Mais, da coleção IBEP. E demais referências. Por hoje é só e até mais.